Olha que ideia fácil e rápida pra você fazer e vender muito! Eu vou utilizar o gabarito da apostila primeira edição, a Moldes e Gabaritos. Tô colocando aí a fita com 4 cm de largura. No final do vídeo tem a lista de materiais, que é só você dar um print pra você fazer aí um laço exatamente igual a este do vídeo. Agora, é só costurar a fita, prendendo todas as partes. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, no comentário, pra você adquirir essa apostila através do site da Hotmart. Por menos de 10 reais, você adquire essa apostila. Aí, é só transferir esses moldes pro papelão e utilizar aí pra fazer muitos laços em pouco tempo. Esse modelo aí é um dos que eu mais vendo e é fácil demais pra fazer com o gabarito. Tô terminando aí, já a primeira parte, tem que remover o excesso aí das pontas e selar, tá? Selar bem, deixar bem retinho. E agora, eu vou fazer um outro, exatamente igual. Porém, eu vou começar do outro lado, pra que as pontas fiquem em lados opostos, dando um acabamento melhor aí no trabalho final, tá? E aí, é só trançar aí, passar a fita, né? No gabarito e costurar, tá? É o mesmo passo a passo que eu fiz aí na primeira parte. Você pode fazer esse laço com os gabaritos menores, aí eu utilizo uma fita mais estreita, tá? Procura aí, ó, o meio do laço, né? Pra colar certinho. Eu tô utilizando aí a cola quente da Tecbond, mas você pode costurar, se preferir, tá? Assim é mais fácil e rápido. Agora, já encontrei aí o local que eu vou colocar o laço, tá? Eu contei aí, mais ou menos, uns oito dedos pra cima ali. E com a fita de um centímetro de largura, eu faço várias voltinhas aí pra ficar bem firme. Corto o excesso e sela a ponta. E agora, coloco aí por cima o chatom. E utilizo a cola T6000 da Tecbond pra grudar o chatom, tá? Que essa cola aí é excelente pra trabalhar com esses materiais. Olha que charme que ficou essa tiara. E aí, pra dar mais durabilidade ao laço, utilizando a cola branca e água, tá? Eu vou deixar o vídeo dessa receita lá na playlist do YouTube. Aí, é só aplicar e deixar secar, tá? Coloca aí dentro de uma lata, de uma garrafa e deixa secar. E esse é o resultado final. Então, ó, clica no link aí pra você adquirir a apostila. E aí, ó, clica no link aí pra você adquirir a apostila. E aí, ó, clica no link aí pra você pode ajudar.